Música Alô pessoal, aquele abraço, um dos maiores jogos desta edição do Campeonato Brasileiro. Dos jogos que eu vi, e olha que eu vi, muitas partidas nesta edição da competição, pra mim foi o melhor jogo. Atlético Paranaense 2, Flamengo também 2-2-2, Flamengo venceu o primeiro tempo por 2-0, o Furacão venceu o segundo também por 2-0, 2-2, placar final, o Atlético perdeu de ganhar a partida e virar o jogo. Enfim, a partir de agora, este grande jogo e o reflexo na tabela de classificação do empate em 2-2 entre Flamengo e Atlético Paranaense. O Megão brigando pelo título, terceira posição com 50 pontos, a 9 do Atlético Mineiro. O Furacão, neste momento, com um empate em 14º com 35, com 5 pontos a mais que o Esporte Recife. O Furacão brigando, vai escapar do rebaixamento e o Flamengo brigando pelo título. O 2-2 do duelo de rubro-negros, a partir de agora, aqui no plantão do Paulinho. Antes disso, pessoal, aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, tem o link da KTO. Acesse o link da KTO, vai no site da KTO, está aqui embaixo, do lado, aqui, KTO.com. Então, te inscreve lá, faz o teu primeiro depósito e, ao fazer o teu primeiro depósito, você vai ganhar, utilizando o código promocional Paulinho, 20% de bônus do teu primeiro valor depositado. Depositou 100, vai ganhar 20 reais. Depositou 200, por exemplo, ganha 40. 300, 60 reais e até 500 reais. Depositou 500, ganha 100. O limite máximo de bônus de retorno é de 100 reais. Então, é só entrar no site, KTO.com, te inscrever, botar o código Paulinho e receber, portanto, 20% do teu primeiro valor depositado. Vamos lá! Grande jogo na Arena lá de Curitiba, Arena da Baixada em Curitiba. Uma semana após a decisão de vaga das semifinais para a finalíssima da Copa do Brasil. O Furacão foi ao Maracanã semana passada, golhou o Flamengo, passou de fase. Vai pegar o Galo agora, o Atlético Mineiro, na finalíssima da Copa do Brasil. E o que acontece nessa finalíssima, os dois jogos finais somente em dezembro após o encerramento do Campeonato Brasileiro. Dias 8 e 12 de dezembro. Então, uma semana depois, reencontro na Baixada em Curitiba. 2x2 entre Atlético Paranaense e Flamengo. Um grande jogo. O primeiro tempo teve os dois gols aí do Gabigol. Aliás, o Flamengo jogando de forma diferente do que jogou nas últimas partidas. O do Flamengo que estamos acostumados a ver, inclusive com o próprio Renato. O Flamengo jogou no contra-ataque em Curitiba. Fez dois gols no primeiro tempo com o Gabigol. Aí o Atlético Paranaense teve, no primeiro tempo ainda, Renato Kaiser expulso. Só que pela revisão do VAR, o árbitro Marielson Alves Silva Baiano, em campo, tinha dado vermelho num lance, numa dividida com o Léo Pereira do Flamengo. O VAR chamou o árbitro de campo, que acabou olhando o lance, revendo o lance, tirou o vermelho do Kaiser e deu o cartão amarelo. Por coincidência e por incrível ironia do destino, o Kaiser no segundo tempo desconta para a equipe do Atlético, faz o primeiro gol do Atlético. E aí, já nos acréscimos lá, 49 no segundo tempo, o Bissoli marcou o gol de empate 2x2. Mas, para ter uma ideia, antes disso, o Terence marcou, havia marcado um gol, que seria o gol de empate do Atlético Paranaense, que foi anulado. Porque, realmente, ele estava em posição irregular. Então, ele estava em impedimento. Gol bem anulado. Antes do Bissoli empatar a partida, o Renato Kaiser perdeu uma chance incrível de empatar o jogo. O jogo estava 2x1 para o Flamengo. Lançamento, ele pegou em meio a zaga. Diego Alves saiu mal do gol, ele tocou por cima. A bola saiu mais rente à trave, para quem não viu o jogo aí. Certo? Então, foi um jogaço de futebol. Então, Flamengo, pessoal. Deixa eu começar pelo Flamengo aqui. O Flamengo, no momento, é terceiro colocado, tem 50 pontos. Lembrando que o Flamengo tem um jogo atrasado para fazer ainda, que é contra o Grêmio, na Arena, em Porto Alegre. Só que não tem data marcada para acontecer esse jogo ainda, entre Grêmio e Flamengo. Digamos, se o jogo fosse amanhã, Flamengo vencendo o jogo atrasado, vencendo o Grêmio, chegaria a 53. Então, a diferença real, nesse momento, entre o Galo e o Flamengo, é de, por exemplo, computando 3 pontos, se o Flamengo venceu o Grêmio no jogo atrasado, a diferença real seria de 6 pontos no momento. Está em 9. 59 a 50. Mas, como o Flamengo tem o jogo atrasado, 27 jogos contra 28 do Galo Mineiro, vencendo o jogo atrasado, o Flamengo chegaria, portanto, a 53 pontos. Ficaria com 6 pontos a menos que a equipe do Galo. Lembrando que o Galo joga nessa quarta-feira à noite, em BH, 9 horas contra o Grêmio. Jogo atrasado da segunda rodada, ainda do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Para ter uma ideia, para pegar a minha colinha aqui, o Galo tem esse jogo contra o Grêmio, nessa quarta-feira, depois enfrenta o América. O Galo tem 3 jogos em casa, pessoal, na sequência. 3 jogos em BH. O Grêmio, nessa quarta-feira, depois, no fim de semana, enfrenta o América, Clássico Mineiro. Depois pega o Corinthians. Esses 3 jogos lá em BH. Aí o Galo sai para jogar contra o Atlético Paranaense, em Curitiba, e recebe o Juventudes lá em BH. Então, dos próximos 5 jogos do Galo, 4 vão acontecer em BH. O Flamengo, o Flamengo aqui, o Flamengo tem agora, nesta sexta-feira, agora, jogo contra o Atlético Goianiense, jogo atrasado da 19ª rodada, é no Maracanã. O Flamengo sai para jogar na segunda-feira da semana que vem contra a Chape, lá em Chapecó. Recebe o Bahia no Maracanã, joga contra o São Paulo, no Morumbi, em São Paulo, e depois pega o Corinthians no Maracanã. São os próximos 5 jogos da equipe do Flamengo. Deixa eu pegar o Palmeiras, que briga pelo título também, aqui, ó. Palmeiras tem o Clássico contra o Santos, agora na Vila Belmiro, próximo fim de semana. Depois recebe o Atlético Goianiense, sai para jogar contra o Fluminense no Rio, recebe o São Paulo no Clássico, no Allianz Parque tem Palmeiras e São Paulo, e depois enfrenta o Fortaleza, na capital cearense. São os próximos 5 jogos da equipe do Palmeiras. Deixa eu trocar a tela aqui. Parte de baixo da tabela, pessoal. O Furacão empatou, mesmo com o empate muito comemorado pela torcida do Furacão, mas pela questão aí do envolvimento, dessa rivalidade recente com o Flamengo, porque na tabela o empate não foi legal, não, para o Atlético Paranaense. Pelo desenvolvimento da partida, por estar perdendo por 2x0, o empate 2x2 foi ok. Agora, para efeito de tabela não foi ok, não, foi legal, não. Porque o Atlético Paranaense fez seu 29º jogo, tem 35 pontos, mesma pontuação do Santos, e no momento tem, ó, 5 a mais que o Sport, que abre, o Sport abre aqui a zona de rebaixamento. Então, nesse momento, o Furacão só tem 5 a mais que o Sport. Deixa eu passar aqui os próximos 5 jogos do Furacão. Furacão vai fazer 4 jogos agora na sequência, antes da decisão da Sul-Americana contra o Bragantino. Bragantino e Furacão, e Atlético jogam dia 20 de novembro, lá em Montevideo, no Uruguai, a decisão da Copa Sul-Americana, jogo único. Antes disso, Furacão tem agora o Bragantino em Bragança Paulista, depois recebe o Ceará, joga em Porto Alegre contra o Inter, e contra o Galo em Curitiba. São os 4 jogos agora na sequência do Furacão, antes de enfrentar o Bragantino pela Copa Sul-Americana. Depois de enfrentar o Bragantino, retorna para jogar contra o São Paulo, no Morumbi. São os próximos 5 jogos do Furacão. Deixa eu pegar o Sport Recife aqui, que tem um jogo a mais que o Atlético Paranaense. Vou pegar o Sport Juventude, porque os dois têm 30 pontos aqui. O Sport Recife, cadê o Sport aqui? Deixa eu virar minha cola, colinha. O Sport tem agora Fluminense, lá no Rio, depois recebe o América, no Recife, joga contra o Ceará em Fortaleza, e depois dois jogos em casa. Contra Bahia e Bragantino, são os próximos 5 jogos do Sport. Juventude tem agora. Teria um jogo contra o Atlético Goianense, não vai jogar, porque na sexta tem Flamengo e Atlético Goianense, então o jogo contra o Atlético Goianense do Juventude passou para 23 de novembro. Então, Juventude, são os próximos 5 jogos. Internacional no Jacone, Chapecoense em Chapecó. Aí o Juventude recebe o Fluminense, sai para jogar contra o Atlético Goianense em Goiânia, e depois contra o Galo em BH, são os 5 próximos jogos do Juventude. Então, Furacão, 35 pontos, 14ª posição, mas ainda brigando para escapar do rebaixamento. Trocando a tela mais uma vez, Galo 59, Palmeiras 52, Flamengo 50, Bragantino 49, Fortaleza 48, Corinthians 44, Inter 41, fechando a zona de classificação para a Copa Libertadores. Vamos para o Leitmano G6? Não, é G7 agora, por quê? Palmeiras e Flamengo não vão sair das primeiras posições aqui até o final do campeonato. Concorda comigo? Então, consequentemente, um dos dois vai ser o campeão da América e aí vai abrir uma vaga para o Campeonato Brasileiro. Por isso que é G7. Então, no momento, são 5 vagas diretas para a fase de grupos, mais duas para a chamada pré-libertadores. Isso aí, pessoal. Forte abraço a todos aí e estou aqui ainda. Ufa! Que jogo sensacional! Atlético Paranaense e Flamengo furacão contra o Urubu num jogaço na tarde desta terça-feira, Feirado Nacional. Abraço! Fui! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto